Com a piscina ou coisas que deveriam ser canceladas, na minha opinião Parti, sei lá, número 1, sacolas Como nós sabemos, as sacolas brancas geralmente são delas mercadas pra levar as compras Enquanto os sacos pretos são usados pra levar o lixo e coisas ruins Então quer dizer que pras sacolas, o preto é igual a lixo? Calma Então a gente é racista Número 2, cavalo marinho Como nós sabemos, nessa espécie é o macho que envia a vida Mas calma aí Então quer dizer que os cavalos marinhos acham que as fêmeas não tem capacidade de engravidar? Calma Pra mim isso é macho Meu 3, pessoas colocam feijão embaixo do arroz Então quer dizer que você acha que os pretos tem que ficar abaixo dos brancos? Calma Pra mim isso é racista, meu 4, sutiã Por que os homens podem sair sem camisa enquanto as mulheres tem que usar sutiã? Quer dizer que os homens são melhores do que as mulheres? Eu aposto que as mulheres possam sair sem camisa e sem sutiã